Nós fomos às ruas da cidade para saber, se você ganhasse uma passagem de ida e volta para algum lugar, para onde você gostaria de ir? Quem você levaria contigo? Olha o que disse os nossos queridos telespectadores que participam conosco mais uma vez, dando opinião por aqui. Seu Pedro, se você ganhasse uma passagem de graça para qualquer lugar, para onde você gostaria de ir? Ah, seria numa praia, né? Praia de Copacabana, por exemplo. Bom demais. Você levaria alguém? É, sim, com certeza a minha família, né? Minha mulher e meu filho, né? Alemanha. Levaria alguém junto? Meu pai. Eu gostaria de conhecer a região do Nordeste. Levaria alguém junto? Sim, levaria minha família. Então gostaria bastante? Sim, é uma região muito bonita, né? É um litoral fantástico, toda a natureza que envolve a região do Nordeste. Ele é Bahia, Salvador. Passar o carnaval lá, ele é bom. Levaria alguém junto? Sim. Por exemplo? Em Florianópolis. Levaria alguém junto? Acho que levaria o namorado, minha filha. Olha, eu gostaria de ir pra Natal, no Nordeste, numa praia bem legal. Levaria alguém com você? Eu levaria a minha amiga Janete. Queria morar? Gostaria bastante. Com certeza. Todo mundo em família. Todo dia de manhã, flores que a gente raga. Uma banda de massa, outra banda de rap. Quantas respostas inusitadas da nossa população, né? Quanta criatividade. Tchau, tchau. Obrigado.